Fala aí galera do meu canal, estamos aí com mais um vídeo aí, vai desculpando os dias que eu não postei vídeo, tô vendo vídeo aí, por isso que hoje eu vou lançar 3, né 1 nem 2, é 3 vídeos, olha aí ó, remediante aqui na cena do crime aqui, bora, vai pra levar, mas vamos lançar 3 vídeos aí, vai desculpando os erros aí, a falta de tempo, mas nós estamos aí, e deixa seu like e se inscreve no canal, vou soltar aqui é uma, não sei ler em inglês, mas é PLEONS, é MR POSTEMANCO, é alguma coisa assim, é uma música dos nossos tempos antigos, mas vamos lá, vai desculpando aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.